Durante a inauguração do Hospital Regional de Guarapuava, o governador disse que a quarentena imposta pelo governo a 141 municípios ajudou a melhorar os números da pandemia em algumas regiões. Amanhã o governo define se as restrições serão mantidas ou não. Quando você toma uma medida restritiva, ela é muito mais para frear essa força da pandemia do que acabar. Acabar é só com a vacina. Então a ideia é frear essa força da pandemia e com a primeira análise que foi feita na sexta-feira, agora nos 10 dias, já houve uma redução forte em algumas regiões. Mas nós temos que ficar vigilantes. Amanhã a Secretaria de Saúde, com o Ipartes, vai fazer uma apresentação.